Música César foi expulso este domingo da Casa do Segredo 7 e deixou a namorada para trás. Leias declarações do Algarvio depois da saída. O casal mais polêmico da, abre aspas, Casa do Segredo 7, fecha aspas, foi separado na última gala, este domingo, dia 6. César foi expulso há três semanas da grande final, deixando o Gabriela inconsolável. Abre aspas, sempre achei que ia sair. Custa um bocadinho, mas saiu feliz, com o sentido de missão cumprida. Valeu a pena, fecha aspas, referiu após a sua saída. Para o Algarvio, a sua participação seria outra se tivesse entrado sem a namorada. Abre aspas, seria diferente, era mais tranquilo e mais adorado pelo público, de certeza. Não teria tanto impacto, certamente, mas seria mais calmo, mais dado com os outros, afetuoso, sem discussões. Lá dentro tinha sempre medo de dizer ou fazer isto ou aquilo, estava muito condicionado. Acabamos por prejudicar-nos um ao OUTRO, fecha aspas, explicou.